Música Com os nossos parceiros o ano inteiro e você vem junto com a gente pra conferir as emoções do futebol com Itaipava, Itaú, Chevrolet, Benegrippi Foi falta, o juiz para e marca, futebol, uma Globo, que emoção E aí na base do lançamento Bateu pro gol Do Real Madrid Bom, sai um gol Que de repente Fico sempre Bola em jogo, começa a segunda etapa A virada dessa vez foi boa O lançamento feito Fica entre um lançamento ou um chutão pra frente Você pode escolher Só o tiro de meta Bandeira, acho que já marcou Acho não, marcou a posição de impedimento Vamos ver É, né Tá à frente Aí o árbitro apita Fim de jogo Fim de jogo